Ela Pula Ela é minha cara, ela é joia rara, ela é linda, ararinha, é o meu amor I know I'm feeling so much more than ever before And so I'm giving more to you than I thought I could do Don't know how it happened, don't know why, but you don't really need a reason When the stars shine, just for the night Made to love each other, made to be together for a lifetime In the sunshine, flying in the sky O sol vai esquentar a pena na canção O chão só quer achar o céu na vida As the angels try, letting you and I fly in love O sol vai esquentar a pena na canção O sol vai esquentar a pena na canção O sol vai esquentar a pena na canção